Nós estamos no 14º Projeto Social do Polo Design Center, muito contente de estar com esse grupo, uma energia maravilhosa, todo mundo engajado em estar fazendo o melhor pela instituição. A gente pegou uma parte que fala da fachada, que é uma parte que precisa de muita atenção agora, porque eles não são vistos e a gente quer que eles sejam vistos para que eles recebam doações, que as pessoas participem mais do dia a dia deles. E a nossa preocupação maior foi trazer uma integração nova para a área de fisioterapia, então trazer mais qualidade de vida para eles e poder fazer um exercício diário. Nós somos do Grupo 2 e somos responsáveis pela área de convivência do Grupo Luz. Nós queremos que nessa área de convivência eles possam desfrutar de um tempo de integração entre eles, poder assistir uma televisão com conforto e transformar realmente essa área num lar. Para a gente também é um sonho fazer parte de tudo isso. No nosso projeto nós aproveitamos a disposição dos espaços, então tinha espaços que estavam sem uso e nós trouxemos uso para tudo isso. Então para a gente é uma grande realização poder fazer parte disso e tudo consiga se concretizar ao longo do projeto. Nós focamos em fazer um projeto que traga alegria para os dormitórios, que tenha acessibilidade para facilitar a vida dos idosos, mas que ele possa ser executado, porque é um projeto social. E isso nos enche de alegria e agora é trabalho. Eu, enquanto presidente da instituição, o Grupo Luz, me sinto orgulhosa do Grupo Luz ter sido contemplado com essas ações do Polo, porque é muito difícil conseguir parceria para a revitalização da instituição. A gente não teria recursos e a gente sabe da importância dessas melhorias para a instituição. Para um atendimento melhor, os idosos vão ser beneficiados com isso e vão ter uma melhor qualidade de vida com esse trabalho que vai ser desenvolvido pelo pessoal do Polo. Com certeza vai trazer uma grande qualidade de vida para os assistidos. Esse tipo de troca é muito importante para o crescimento não só da instituição, mas para o nosso próprio crescimento. Então, nosso muito obrigado. Obrigado.